E aí rapaziada, eu dou uma dizampa, estou aqui no jogo chamado The Outhouse E é tipo aquela casinha, aquelas casinhas que fica tipo um banheirozinho, tá ligado? É um jogo de terror disso E é isso mano, é o que tem pra hoje Nossa, dá pra deixar a qualidade horrível Tá, vou deixar a qualidade assim, boa E bora, bora, bora testar esse jogo Eu não posso acreditar que eu me perdi nessa floresta, em uma floresta É, se eu lembrasse corretamente o caminho de volta pra o acampamento Pior coisa que tem é o cara se perdendo acampamento assim né mano E ficar no meio do nada Ó, mas o jogo é bonitinho Esse aqui ia ser mais low poly, mais low poly que isso aqui, tá ligado? Porque isso aqui só tá tipo, sei lá das coisas É porque tem uns jogos mano, que os caras tipo assim Tipo aquele lá, The Pulp Killer Que os caras tipo, deixam low polyzão e metem só um filtro Pro negócio parecer tipo, um pouco menos horrível Que a qualidade vai ficar baixa né, vai ficar tipo Game Boy Da vida, 3D horrível de Game Boy Mas é isso, bora lá Ai meu Deus, onde é que eu estou, me Dá pra ir pra cá? Dá Dá não É, eu tenho que seguir o caminhozinho ali Ó, tem um negócio ali ó Dá pra correr? Dá não Tá, coma, ó, tarefas Coma alguma sopa num acampamento Beleza, tenho que me alimentar Mas como é que eu vou... Oxe, eu não tava perdido, que diabé é isso Como é que eu tô perdido e tenho que ir atrás de comida já Bora lá no acampamentozinho Tem sopa aqui ó Vou pegar não Tá aí, peguei Você decide descansar É, depois de comer aquela sopa Que estava cozinhando enquanto você estava perdido A pressão de nerf pra continuar É, mas antes de você terminar É o... O sol tipo, cai Pelo horizonte Tipo, ficou de noite? Tá, encontre uma... Uma flashlight, uma lanterna Tá, a sopa estava ótima É melhor eu... Melhor escrever a receita pra outra... Pra uma próxima vez Eu acho... Eu acho que chegou na hora de... De dormir Mas... Mas eu preciso usar a casinha antes Eu acho que eu deixei a minha lanterna em cima da... O que é bench? Bench é mesa? Eu não lembro o que é bench Em cima do banco Será ainda mais fácil se perder... Se... Agora que já está muito escuro Tá, tá em cima do banco, mano Lanterna Até aqui Pega aqui, pega Tá Aperta T pra ligar a lanterna Tá, tem um acampamentozinho aqui A sopa O que que era? Pior que eu não estava... Eu já não estava vendo as coisas Eu achava que já era de noite, mano Estava muito escuro Tá, bora lá dar uma barrigadinha assim, né Porque... O cara precisa, né Mano, pior que eu sou doido pra aprender, velho A fazer uns joguinhos assim, sabe Curtinho Bem... Bem idiota Mas eu tenho vontade Mas deve ser tão difícil programar Tipo, eu acho que eu desenrola... Desenrola ele Desenrolaria Montar o cenário Os negócios, mas... Programar os negócios Eu acho que não Deve ser muito trampo Ó, o que que é isso? Outhouse ou privado? O que é que no privado? Tá Ah, é uma propriedade privada Eu provavelmente não deveria ir por esse caminho Ah, já... Eu nem deixo Tá, então pra cá, né Tá bem ali, ó Eu já tô vendo Bora lá, né Eu acho que vai dar belva isso aí Ver nesses cantos assim Do nada Vai embora Tamo aqui já Ó Dá uma barrigadinha Olha que banheirozinho estranho Papelzinho Bora lá da barrigada Orra Meu Deus Peraí, mano Tem gente aqui, meu amigo Meu filho, pelo amor de Deus Olha que... Não tá nem pra ver Não tá nem pra olhar pra baixo Meu filho vai limpar Ó, alguém saiu correndo Oxe, eu não vi nada Fez um bar... Mano, fez um barulho Me deu arrepio E eu não vi nada Não tava prestando som Eu não sei nem de onde eu vim, mano Ó, tem uma luz ali, ó Deve ser ali o... O coisa Deixa eu... Será que era pra cá, mano Que o bicho correu? Eu escutei um barulho Eu não preciso ir por esse caminho Tá, beleza Então vou voltar, né Não deixa eu ir Tem muito caminho Mas não pode Eu queria só andar mais rápido, mano Que tá um saco andar assim lentão Bora, meu filho Pelo amor de Deus Qualquer momento Qualquer momento Chegando Meu Deus, velho Demora Aí, cheguei Graças a Deus Tô vivo Nada aconteceu Bora dormir, né Dei a barrigadinha Graças a Deus Você decidiu ir pra cama Depois de um longo dia E você rapidamente Adormeceu Sem nenhum problema Depois de poucas horas Você acorda com o sentimento Que precisa Ir no banheiro de novo Ixi, parece eu, ó Doido Eu acho que Aquela sopa não foi uma boa ideia Aí eu preciso ir de novo Lá na casinha Putz, velho Por que ele não acaba Logo do lado da casinha, né, mano Pra ter que andar aquilo tudo Ô, meu Deus Foda, mano O cara tem o estômagozinho fraco assim Pra ter que dar a barrigada A cada 10 segundos Super me identifico Viu aqui Bora lá, né Agora vai dar o susto Eu já tô esperando, mano Será que ele vai deixar Eu ir agora pra cá? Não vai deixar, não Não, não deixou, não Vem embora, meu filho Ai, caralho Caralho, que susto Encontrei outro caminho Só dá a volta, não Oxi Meu filho é um tronco É só Oxi, mano É literalmente passar por cima, cara Tá bem ali o negócio Ah, mano Vou ter que voltar Olha aí, velho Olha a merda acontecendo Caralho, me arrepiei, velho Me arrupiei, eu falo Vamos por aqui, né É o jeito Agora deixa, né Mano É literalmente Dar um passinho por cima do negócio Não entendi isso aí não, viu Eita, diabo Que é isso? Caralho Meu filho, você vai matar Eu tô querendo dar barrigada Mano, o maior medo, velho Morrer querendo dar barrigada Ai, meu Deus Eu sem um Peraí, desgraça Caralho Foi só no meu ouvido esquerdo Eu tô ficando doido Caralho, mano Onde é que é isso? Oh, tem um negócio ali, ó Ai, caralho Caralho, mano Sai do bem Ai, não é o poste Luz, sei lá Caralho, mano Tô todo arrepiado Que desgraça é essa, velho Para de Tá, beleza Ai, caralho Porra, é esse barulho de tiro What the fuck Me matou Um tiro Que diabo de monstro é esse? Você levou um tiro e morreu Enquanto Tava passando pela Tava, tipo, ultrapassando A propriedade privada Oxi Tá, eu vou pegar o checkpoint Mano, que merda foi essa? E onde que eu tô? Mas como que eu Oxi Como que eu não morro Naquela situação ali? Mano Porra, quase que eu consegui passar, velho Mano, deve ter algum canto, mano Não é possível Eu não quero ir pra lá Senão eu vou morrer De tiro de novo Cara, me mataram Só queria dar barrigada, cara Mano, eu vou tentar voltar pela direita Sei lá Não, vou por aqui Vou por aqui, ó Em algum canto dá pra ir por aqui? Deve dar Sei lá Aqui, ó Ó, deu Deu mais ou menos Não, não deu Mano Por que que não dá, cara? Eu tô voltando pro acampamento De novo Oh, meu Deus Mano, vai dormir Sem dar barrigada Pelo amor de Deus Melhor coisa que tu faz Eu vou tentar dormir de novo, velho Não dá Dá ver a barrigada no Nos matos mesmo Pegar umas folhas dessas GG, mano Eu acho que por aqui vai dar certo Tá bem ali, ó Eu sempre acho que dá E não vai dar Caralho, mano Por onde que eu posso ir? Caralho, meu amigo Como? Eu vou dar a maior volta Da minha vida aqui Olha pra onde eu tô indo Vou ter pro começo do jogo E não vai dar pra voltar Que bosta, viu? Dá nem pra correr, mano Ô, meu Deus Eu só quero dar barrigada, velho Só uma barrigadinha Pelo amor de Deus Tenho dó Era pra dar pra ir por aqui, mano Mano, tá velho Pior que tem um caminho por ali, ó Bem ali, ó Dá pra ver o caminho Eu tô ficando doido, né? Bem ali, velho A casinha Bora por aqui mesmo, então Galera, é só ir diretão aqui, ó Diretão, ó Diretão Pronto, ó Diretão, já dava certo Não dá O jogo maldito não deixa Que raiva, mano Mano, eu vou tentar ser rápido Vou fazer Ignorar os barulhos E vou tentar ser rápido Ignora, ignora, ignora Ignora Não perde tempo Olhando pra trás Só vai se embora Tem espaço de ligar, né? A lanterna também É mais fácil Ignora, ignora Bora, 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 bora Já vai me dar tiro Ih, consegui Que? Que? Escondi, me escondi Caralho, era isso mesmo Ele vai embora, ele vai embora, ele vai embora Ai, meu Deus Ai, deu certo Do banheiro Meu Deus, vai Beleza Ai, caralho Que diabo foi isso? Puxa, eu não posso nem dar barrigada Que porra, mano Que foi isso, cara? Tá É... Pessoas Dizem que você morreu Depois de Cair no 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 banheiro Será que se eu for com a lanterna apagada Dá certo? Vou tentar isso, mano Caiu Eu vou por aquele canto Mas eu não vou acender a lanterna Acho que vai ser mesmo que nada, mano Na real Ah, acendeu ali sozinha Ela começa a piscar sozinha Que eu nem liguei essa desgraça Cara, falta um final, velho Eu não sei qual que é o final Porque eu sei ignorar Vai dar um tiro bem ali Ignora Entra Eu vou tentar não usar o banheiro Mano, ali parece muito um cara, ó Mexendo ali, ó Tá preparado aqui Prepara, prepara, prepara Prepara Peraí, isso eu não esconder Ah, droga Meu Deus Meu Deus, velho É, foi Tá aí, era esse o final What the fuck Tá, você foi Você fez um tiro e foi morto Tentando se esconder do caçador Ah, mano Então é isso, velho Não tem como não morrer dessa desgraça Mas é isso, mano Esse foi The Outhouse É um joguinho bem curtinho Mas eu achei, tipo Da hora, tá ligado E é isso, mano Vou ficando por aqui Muito obrigado E tchau 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 Tchau